Papo reto, mas ela voltou já! É bobo pro caralho! Que que é isso, cara? Ei, papo! Que que é isso, cara? Que carro foda! Papo reto! Caralho, é o ninja, véi! Nossa, ele tem que comprar um carro desse pra nós! Papo reto! E aí O carro deles voou, viado! Os carros... O cara é de Eguipólito, porra! O carro é de Eguipólito! Caiu em pé, véi! Voltou ali, nossa! A policia tá de nós! Fizendo nada! O carro voou, véi! Ah, doutor! Que que foi, doutor? Pode encostar o veículo aí pra verificar seu documento, por favor! Tá bom, o que é, doutor? É modagem de rotina, cara! Ah, mano! Isso daí tá perfeito? No CTB? Sim, sim! O bebê não dirija! Se bebê não dirija! Ué, é só você fazer o teste do bafômetro com o cara! Vai no veículo, não! Eu sou o oficial da lei, eu tô pedindo pro senhor desse! Dá fuga nele, dá fuga nele! É fuga nele! É fuga nele, quando você vai falar uma parada dessa, vai lá! Vai, o cachorro do outro? Mudeu! A verdade tá ferrado agora! Ah, buedo! Boa, boa, boa! Nossa, muito boa! Eu não sei nem por onde você tá passando, moleque! Tá me escutando, tá me escutando? Muito ruim! Nós vai pro Niobe e toca lá! É, é! Mas não pode juntar não! Porque o Niobe é nosso! É! Ué, mas aí foda, pô! Mas Radão não pode! Vai bater na nossa traseira, vagabundo! Radão não pode nada! Vai bater na nossa traseira, vagabundo! Pilantra! Corre, velho! Corre, velho! Corre, velho! Nossa, que deu! Vai pro Niobe! Vai pro Niobe! Vai pro Niobe, viado! Vai pro Niobe! Nossa! Vai! Vou marcar! Marca pra ele, Zé! Marca pra ele! Marca pra mim! Marca pra mim! Marca ele! Tá marcado! Tá marcado, irmão! Pera mesmo! Vou chupar uma porra! Boa, boa! Tá dando fuga! Roberto! Só vai você, velho! Tá sim! Começa a motivar! Ajuda, velho! Não vai! Não vai! 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 Não, mas não faz mesmo mesmo, não! É! Se você cafotar, nós tá fudido! Ó! Uma ficou! Uma ficou! Roberto! Mas ela voltou já! É bom pro caralho! Que que é isso, cara? É bom pro caralho! Que que é isso, cara? Que carro foda! Papo reto! Caralho! É um ninja, velho! Nossa! Tem que comprar um carro desse pra nós! Papo reto! Que carro sinistro! Pô! Tira a arma da mão, tá? Quando for descer! Nossa! Oxe! O cara começou a atirar! Quem deu tiro? Oxe! O cara tá atirando! Por que tá atirando? Por que tá atirando? O que? Tá atira não! Será que ele falou alguma coisa ali que eu não escutei nada? Eu também não escutei não! Ele tá atirando no cívico da polícia! O que é isso, cara? Não sei! O cara tá atirando no cívico da polícia! Ué! Quem tá atirando no cívico da polícia, cara? O zero agente são polícias pra matar os seus amigos! Ah tá! Você que tá atirando em nós, pô! A polícia atirou polícia! Nunca vi polícia atirar no cívico! Agora que eu entendi, velho! Nossa! Bateu bonito! O cara bateu! Capotou! Capotou! Não! Nem pra você dar tiro! Esse cara é ruim! O cara é ruim! Boa! Ah! Ah! Mas a porra do meu da polícia... Ah! Já voltou a segunda! Não! Continua! Continua assim que você tá indo bem! Tem gasolina pra caralho! Mas que que é isso, velho? Oxe! Mas que que é isso? Polícia atirando na polícia, cara! Mano! O jogo virou, galera! O jogo virou! Tem alguém ajudando nós, velho! Bora! Bora na cabeça aí, colega! Ai! Ai! Tira a arma da mão, tchau! Tira a arma da mão! Não! Não! Nossa! Vai dar merda! Eu não consegui entrar! Irmão, não dropa! Dropa só lá dentro! Você não para! Você não para! Você entra no carro com tudo lá dentro, velho! Entendeu? Tranquilo! Tranquilo! Eu só tô na porrada só, velho! Eu também! O seguinte! Eu tô sem arma, tá ligado? Sim! Mas eu padeci sem arma, viado! É o outro, viado! É o outro, viado! É o outro, viado! É o outro, viado! Mano! Você só tá com o outro, viado! Meu Deus! Só vai atacar de gol com a polícia! Mas isso vai dar ruim demais, cara! Desce com a mão levantada! Desce com a mão levantada! Sim, sim, sim! Desce com a mão levantada! Olha a estática, cara! Esquerda, pu! Esquerda, pu! Esquerda, pu! Esquerda! Esquerda! Direita agora! Direita agora! Direita! Não, pu! Que que você tá fazendo, cara? Ele tá voltando! 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 Cara, isso é muito ruim, viado! Tá marcado, cara! Tá marcado! Tá marcado! Esquerda! Vai lá esquerda! Vai lá esquerda! Aí, ó! Aí dentro, aí aí! Bate, bate no negócio! Bate no negócio! Bate na porta! Bate na porta! É devagar, né burro? Aí! Vai, 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 vai! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Oh! Ué! Aqui eu já tô armado! Vai! Corre! Eu já tô armado, vai! Corre! Eu morri! Cadê o Zé? Morreu! Corre! 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 Corre, toitão! Eu tô em uma trânsula agora! Cadê? Onde que a gente vai agora? Nossa! Não tem a parte aqui! Deu ruim! Deu é aqui, viado! É só você atirar! Calma, mate! Fica na minha frente! Não fica pra direita! Fui! 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 Sai! Matei mais! Tem mais um! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Matei mais um! Relaxa! Vai ficar daí? Pô, porra! E se passar, você pega um outro! Tem mais aí? Tem! Deve ter uns 15 policias, né? Confio, confio! Deu ruim! Você matou quanto? Você matou uns quatro! Doze! Nossa! Tão acabando! Matei mais um! Matei mais um! É isso, cara! Teima! Foi! Foi! Pode deixar isso! Eu queria focar em você! Eu pego! Atira na porta aqui pra mim abrir! Pra me engasta a bota! Qual a bola? Qual a porta? Qual a porta? A da esquerda! A da esquerda! Ah! Não abri! Tem! Tem mesmo! Ou outros? E aí! VAM! Que aí, vamos... Tô vendo em mim! Tá incomodado comigo! Tô vendo ele! Não tô vendo mais ninguém! Vem, tu! Vem comigo! Calma! Cadê tu, porra? Tive que cair mal, mas isso aí ó. Tava mal na cabeça! Tive que cair mal na cabeça! Tive que cair mal na cabeça! Tô vendo ele! Só tem que cair mal cuidado! Cade ele! Cadê ele! Ele tá aqui na porta, tá aqui na porta Vai tá mirado em você aí Tá mirado, tá mirado Fica aí, eu tô vendo, tô vendo, eu vi Ele tá na direita, tá na direita, Lutz, fica aí Ele tá na direita, ele tá mirado ali na direita Tá ali, cuidado Ele tá na direita ali Eu tô tentando chamar ele Désimo lá, mas tem a função humana na cabeça dele, velho Quer fazer o Beto? Ó, ele tá ali, ele tá ali, você viu? Consegue ir e voltar? Pega a munição do Zé aí, pô Calma Tem uma tática, tem uma tática, cara Eu vou avançar pra caixa da direita lá Ele vai querer abrir, entendeu? Tá, tá isso E aí você vai pegar, irmão Só tem um cara só, não é? Só tô vendo um cara e tem um nosso algemado na frente da porta Ele tá tirando em mim É isso, Tonho, faz isso Tá, então calma, eu vou fazer isso, hein Voltou pra porta, voltou pra porta Ele tá mirado na porta 3, 2, 1, fui Ele tá vindo, vem, vem, vem pra mim Tá mirado na porta, tá mirado na porta, tá mirado na porta Calma aí, tá mirado na porta Saiu na porta É você, Tonhão, você abre e não... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele vai ganhar dinheiro, vai abrir, vai abrir Ah, eu errei o tiro nele Ah, não Putz, caiu Ah, vem Não, cara Você vai a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my side of sight Gonna see you Alive Where are you now Where are you now Legenda por Sônia Ruberti